E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. A variação nas condições do tempo continua. Áreas de baixa pressão atmosférica jogam mais o clima abafado e a umidade que se transformam naquelas nuvens como o Nimbus, que vem com chuva, trovoada, temporais que são acompanhados vez por outra de rajadas de vento e causam até alguns alagamentos como aconteceu ontem em vários pontos do litoral. Situação de instabilidade por todo o estado de São Paulo. Muita variação. Tem sol, tem calor, tem chuva e trovoada, principalmente a tarde que pode se estender também em alguns momentos da noite. Não muda nada. Canal de umidade vindo do norte do país e áreas de instabilidade se formando por causa também da nebulosidade que vem com os ventos do Oceano Atlântico. Grande abraço a todos! O Homem do Tempo